Eu queria era dizer diferente Aquilo que todo mundo sente Mas não consegue expressar Meu trapézio balançando lento Preso bem lá no firmamento E eu tentando me equilibrar Eu sei, é uma visão estranha Mas o cara dos sonhos teve a manha De me mandar essa imagem antes de acordar De manhã ainda meio zureta Com o rimeiro até a bochecha Lutando pra tentar me lembrar Do que fiz a noite passada Se foi tudo ou quase nada Além das tequilas no bar Geralmente não há nada de mal O problema é a ressaca moral Quando essa filha vem me visitar Ontem eu era leve faceira Hoje eu lembro e lembro das besteiras E às vezes melhor nem lembrar Só lembro com exatidão O copo, o sal, o limão E depois meu trapézio no ar 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 E depois meu trapézio no ar